A versão mais esportiva do Tesla Model Y, o crossover 100% elétrico da Tesla. A gente está falando da versão Performance, nesse carro aqui são dois motores elétricos, um em cada eixo, por isso ele tem tração integral, e faz 0 a 100 na casa dos 3,5 segundos. Na verdade, 0 a 60 milhas, porque como esse carro é produzido nos Estados Unidos, todas as medições dele são feitas em milha. E ele continua acelerando até 155 milhas por hora, o que dá mais ou menos 250 km por hora. Ainda assim, mesmo sendo um carro de performance, a autonomia é bem respeitável. A gente está falando de um carro que faz cerca de 300 milhas com a carga no 100%, o que dá mais ou menos quase 500 km, ou seja, muito respeitável, ainda mais considerando que a gente está falando de uma versão intermediária da Tesla, né? Porque esse carro aqui é como se fosse a versão crossover do Model 3, que é o Tesla de entrada, aquele hatchzinho ou sedã pequeno, e acima dele fica o Model X, daí o SUV de verdade, o SUV grandão, né? Esse aqui é o que eles chamam de crossover, tá? Entre o Model 3 e o Model X. Além disso, a gente tem o Model S, que é o sedã. Falando agora do visual do carro, a gente tem uma unidade aqui configurada no preto, esse preto é opcional, é um opcional que custa mais ou menos uns 1.500 dólares, e ele já vem de série por ser a versão performance com as rodas Aro 21. Essas rodas aqui, nas outras versões do carro, ela é opcional, esse aqui vem de série, Aro 21, como vocês podem observar. Além disso, a gente tem as pinças no vermelho, e o visual é indegavelmente Tesla, né? Quem olha para esse carro já sabe de cara que se trata de um Tesla. A gente tem esse visual bem arredondado, com poucas entradas e saídas de ar, aliás, afinal, não precisa. Visual super futurista. Olha que legal que fica esse carro no preto com as rodas Aro 21. O interior está no branco, que também é um opcional. Também é um dos poucos opcionais disponíveis para o Tesla, porque ele já vem bem completo, então não são muitos opcionais à disposição. E aqui atrás, mesmo se tratando um crossover, a gente tem, como vocês podem observar, o aerofólio em fibra de carbono. Isso mesmo. Mesmo sendo um crossover, um carro familiar, a gente tem o aerofólio em fibra. Olha que legal. E a fibra de carbono mesmo. Esse aqui é de série na versão performance. A gente tem a badge dual motor, fazendo referência ao fato desse carro ter dois motores, um para cada eixo, por isso ele também tem tração integral, e o símbolo da Tesla aqui no centro. Além disso, outro detalhe interessante é que esse carro não possui escape, afinal, a gente está falando de um carro elétrico. Mas, Zé, o que vocês acham do visual do Model Y aqui no preto, com as rodas aerofólio 21? E o detalhezinho em fibra de carbono, né? Acho que pouco vocês sabiam que esse carro tinha fibra de carbono, né? Mas em se tratando de um Tesla, o que, mais que o visual, mais que a performance, o que importa de verdade é a tecnologia. Por isso, vamos conferir o interior do Model Y. O Model Y não possui uma chave tradicional. Ele tem um cartão, isso mesmo. A chave física do carro é esse cartão, que serve para abrir, fechar o carro, e também tem que ser posicionado ali no consórcio central para ligar a máquina. Mas essa é só uma das opções. Ele também tem um aplicativo dedicado que faz essa mesma função. Mas para ter uma chave física é esse cartão aqui. Sabiam dessa? É legal o cartão, né, cara? O cara pode colocar na carteira e tal, fica fácil de levar para cima e para baixo. Mas o carro já está aberto aqui, então é só pegar a maçaneta, que fica rente a carroceria, mas liberou, a gente já abre a porta. E a gente é recepcionado por um interior bem minimalista, como vocês podem observar. A gente tem o interior no branco, que no caso do Model Y é um opcional, olha só. E o teto de vidro, o teto panorâmico. Olha que legal que ficou o visual com o teto panorâmico. Vidrão. Aqui atrás também os bancos no branco. Mas como eu disse, o principal desse carro é a tecnologia, a sobrinha Model Y. Até os controles são minimalistas. Os poucos controles que tem, tem essa pegada bem minimalista. Mas sentando agora no interior, deixa eu encostar a porta aqui. Encostar a porta aqui. E pode observar que o principal desse carro é essa telona que a gente tem aqui no centro. Está até no pum, o pessoal já estava brincando aqui. Essa é uma brincadeira. Esse carro, ele é todo tecnológico, todo divertido, né? Então, a maioria das funções dele vão ser controladas por essa tela. A gente tem, por exemplo, as opções para abrir os bagageiros. Ele tem dois bagageiros, tanto na dianteira quanto na traseira. Já que o motor fica basicamente embaixo do carro. E também para abrir e fechar as portas, olha só. Apertando aqui no carrinho, a gente tem acesso a todas as funções. Então, pode observar que todas as funções do carro são controladas por aqui. Então, controle das luzes, das fechadoras, do piloto automático, do carregamento, dos pedais. É tudo controlado por aqui, modos de condução, normal, esportivo. Tudo que o carro for relacionado à condução e aos parâmetros do carro se faz por aqui. Além disso, a gente tem diversos aplicativos que podem ser utilizados. Eu acabei de mostrar para vocês a Toolbox, que é algumas brincadeirinhas. Então, onde ele faz aquele espetáculo de luz que vocês já devem ter visto pela internet. Onde coloca no clima romântico, ele vai colocar uma lareira aqui na nossa frente e vai começar a esquentar os bancos. Então, pode ver, o carro é realmente todo, 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 essa pegada divertida e tecnológica ao mesmo tempo. Porque não dá para negar que ele tem muita tecnologia. A gente tem parte de entretenimento, tem jogos, então tem jogos que podem ser jogados. Inclusive, o jogo mais famoso, que é o do carrinho, né? Onde, se eu não vou poder mexer agora, aqui em cima da plataforma não dá para ficar mexendo a roda. Mas, é um jogo de corrida que se controla com o volante do carro. Então, conforme vai mexendo o volante, também vai mexendo por aqui. Então, o controle do ar-condicionado, e tudo touchscreen, tudo bem intuitivo. Ah, quer controlar a direção do ar? É só passar o dedo que controla para onde vai a direção do ar. Ele mexe sozinho, vocês devem estar escutando o barulho. Então, é um carro muito, muito focado em tecnologia. Muitas câmeras, vários sistemas de segurança. Então, se alguém se aproximar do teu carro, enquanto não estiver, ele vai gravar para ver se alguma coisa acontece. Se tiver algum contato, ele vai gravar. Então, é um carro realmente focado em tecnologia. E nisso, a Tesla se sobressai. Não dá para negar. O sistema de entretenimento deles, acho que é o mais tecnológico da indústria. E o carro em si é todo tecnológico. Mas é isso aí. A gente tem um crossover, que fica aí no meio termo de um seda pequeno e um SUV. Que pode ser utilizado em todo dia, 100% elétrico. E por isso faz ela sair na casa aos 3,5 segundos. Tanto carro é tecnológico, até para sair a gente tem um botão. Não tem uma maçaneta, como num carro, entre aspas, tradicional. Mas é isso aí. Está visto o Model Y, o crossover da Tesla. Esse aqui é um dos Teslas mais vendidos junto com o Model 3. Ele é um Model 3 mais urbano, mais espaçoso. Model 3 para família. Mas é isso aí, é isso para mim. O que vocês acham do Model Y? Tá bom? Um crossover com aerofólio de carbono e que faz aerofólio em 3,5 segundos. Tem que respeitar, né? Então, vamos lá.